Muito bem, estamos de volta no quadro Papo Reto e hoje o assunto é com você, mulher empreendedora. Está aqui comigo nos estúdios a Jéssica, que é assessora de relacionamento do Cicredi União Tocantins, Mato Grosso do Sul. Falei correto? E o oeste da Bahia. E o oeste da Bahia. Obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu quem agradeço o convite para poder falar do Donas do Negócio, que é um programa tão importante para a gente, que faz tanta diferença na comunidade e que sempre que nós falamos nos enche de orgulho. Muito bem. Então, para a gente já começar nosso bate-papo, o que é Donas do Negócio? O Donas do Negócio é um programa voltado ao empreendedorismo feminino. Nós queremos atender a micro, a meia, a pequena, aquela empreendedora que tem um universo tão particular, que tem desafios inerentes a ela, que passa por uma solitude muito grande do empreendimento. Elas começam, estão sozinhas, ficam assim por muito tempo, passam por dificuldades, têm uma rede restrita de relacionamento e o Cicredi vem com uma proposta para essa mulher. E qual é essa proposta? É atendê-la em todas as suas necessidades, sejam elas financeiras, sejam elas do empreendedorismo. Então, nós temos treinamentos, cursos, feiras da empreendedora, que inclusive tivemos ano passado aqui em Três Lagoas. Temos também uma proposta de engajamento com o nosso site, onde elas encontram um autodiagnóstico para saber como está o meu negócio hoje? O que eu posso fazer de diferente? Isso nos traz muito insumo para saber o que nós podemos trazer para essa mulher. Porque o Cicredi, ele pensa na comunidade. Então, Três Lagoas tem necessidades diferentes de Campo Grande, diferentes do Tocantins, e a gente quer atender você, mulher empreendedora de Três Lagoas. Agora, Jéssica, há pouco você até me ouviu, ano passado eu conversei com essas mulheres desde uma pequena empresa, onde fabricava bombons, até mesmo já uma mulher consolidada, inclusive vendendo cursos de sobrancelha de design. O Cicredi tem esse tato para conversar com essas mulheres, saber identificar cada uma os seus problemas, principalmente orientá-las? Temos sim. Nós temos a figura da gerente exclusiva, que aqui em Três Lagoas está na Eloísa. Essa gerente exclusiva, ela recebe capacitação, ela recebe treinamentos, ela convive constantemente com essa rede de empreendedoras. Então, a Elo, ela está preparada para conversar com essa mulher, para entender esse cenário tão particular da mulher empreendedora. Então, ela vai conversar com a Micro, com a May, que está ali começando o negócio, essa do Bombom, que está em casa ainda, que está se estruturando. E ela vai conversar com essa pequena, que já tem uma estrutura e que já está pensando em expandir o negócio dela, em trazer um curso, em trazer uma nova loja. E a ideia é qual? É trazer estrutura para todas elas. orientar a que está ali no começo, trazer toda a estrutura para que ela consiga ter uma base sólida. E essa que já tem a base e quer crescer, a gente traz para ela todo o programa para ter sustentação. Então, ela crescer com sustentabilidade. Porque a gente quer que essas mulheres cresçam e tragam para Três Lagoas, movimentem a economia, façam a diferença. E que isso seja perene, que isso seja algo que dure. Porque a nossa ideia é, a mulher é uma força motriz da sociedade. Então, quando ela cresce, a sociedade cresce junto com ela. A comunidade, os empregos. Então, a gente vê como um todo a mulher empreendedora trazendo força para esse movimento. Dentro do Donas do Negócio, existe também esse olhar mais clínico para a educação financeira. Principalmente por isso que você mesmo disse, começa, dá o start. Mas, de repente, lá no meio do caminho, acaba. Justamente por causa da educação financeira. E isso acontece muito. E existem dados que o Sebrae traz para a gente, de que essas empresas iniciais, elas entram em inatividade ou mesmo se encerram nos dois primeiros anos. Então, o que a gente enxergou? Uma oportunidade. Porque 46% das empresas iniciais são abertas por mulheres. Então, a gente traz essa educação financeira para elas. Através da própria educação financeira que o Sicrede traz para todos os associados. E também, algumas parcerias com contadores. Nós temos também cursos, treinamentos. Inclusive, já tivemos treinamentos em Três Lagoas, onde a gente vai atender às necessidades específicas. Então, desde uma legalização, você está no MEI, será que a sua empresa já não cresceu o suficiente para você ir para um ME? A gente traz essa orientação. A orientação de como que eu vou calcular o meu custo fixo, o meu custo variável. A gente traz um embasamento de educação financeira muito sólido para que o crescimento seja sustentável. Que bacana! Como é que eu faço? Eu não. Você, de casa, mulher, que quer saber mais, quer entrar neste mundo, quer, às vezes, ter um sonho, que está ali no papel, ali, para dizer, puxa vida, chegou a hora de empreender. Você pode ir até a agência do Cicred, aqui em Três Lagoas, buscar pela Heloísa, pela Kézia, que é gerente da agência, pelos nossos colaboradores. Todos estão muito familiarizados com o programa Donas do Negócio. Podem atender vocês e, então, te passar todas as informações. Se você ainda não tem um CNPJ, conversa com a gente, a gente passa um pouquinho sobre como são os caminhos para abrir. E se você já tem, se associa ao Donas e venha ser sucesso com a gente. Muito bem, eu conversei, então, com a Jéssica, assessora de relacionamento do Cicred, com esse projeto fantástico para vocês, mulheres, neste mês de março, que é o mês, aí, para a dedicada, em especial, às mulheres. Todos os dias é o Dia da Mulher, mas o mês de março tem esse brilho, né, voltado para vocês. Jéssica, obrigado por ter esclarecido. Nosso tempo é curto, né? Tem tanta coisa para a gente falar ainda sobre empreendedorismo, que as pessoas precisam, principalmente, na educação financeira. Eu acho que é um calcanhar ali de Aquiles que as pessoas acabam ainda cometendo alguns erros, não é mesmo? Com certeza. É um ponto crucial para o sucesso das empresas. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar do Donas e também trazer essa mensagem de que é importante cuidar da sua vida financeira. Muito bem.